Drones que monitoram e pulverizam só onde é necessário, aplicativos que fazem a gestão a quilômetros de distância, tecnologias que evitam desperdício de produto e dinheiro e até software que é aliado da pecuária em manejo e pastagem. É a tecnologia que está mudando o agronegócio. Palavras como tecnologia, ciência, inovação, pesquisa estão cada vez mais presentes na realidade do agronegócio. E como o produtor vai se adaptar a isso? Como vencer o desafio de produzir mais com menos? Essas são algumas das ideias que estão sendo discutidas aqui no Summit do Agronegócio. Lideranças do setor se reuniram para discutir o momento de revolução das tecnologias. Para muitos a questão já é prioridade, tanto no privado quanto no poder público, com investimento em pesquisa. Este contato com o que há de mais moderno no mundo internacional em ciência e tecnologia para o agro, também facilitou a conscientização do pequeno, médio e grande produtor de que ele precisa investir na tecnologia para continuar sendo competitivo e continuar tendo bons resultados. Os desafios ainda passam por acesso a todos, inclusive os pequenos produtores, e por qualificar a mão de obra para que se consiga extrair o melhor da máquina ou plataforma. Modernizar essa cadeia, melhorar, levar financiamento. No entanto, é sempre importante lembrar que o agro brasileiro é o setor mais privado da economia. Portanto, o governo tem que atuar de maneira muito ponderada e muito inteligente para que ele não atravesse, não passe a linha que o setor privado está ocupando. Porque o setor privado tem feito um trabalho primoroso. A gente tem que esperar sair o resultado de todo o investimento, esse esforço que as startups, principalmente, estão fazendo no Brasil, com soluções fantásticas que vão sair muito em breve. A Corteva AgriScience, patrocinadora do evento, debateu a tecnologia na era 4.0 e a posição do Brasil nessa questão. Uma pesquisa feita pela empresa nas principais regiões produtoras do país identificou que uma das principais necessidades tecnológicas é um sistema de fertilização variável. Cientificamente, a gente conhece bem os ingredientes do solo e o que tem que ser reposto, mas a gente tem que saber exatamente a resposta de cada um dos ingredientes à produtividade daquele talhão, daquela lavoura. E a gente não quer simplesmente equilibrar a fertilidade do talhão, e sim levar uma solução econômica para ele. Ou seja, no ano mais difícil, talvez ele vai querer investir um pouco menos de fertilizante. Qual é a melhor aplicação daquele fertilizante? É colocar mais onde a fertilidade está mais baixa ou acelerar onde a fertilidade é melhor? Essa é a resposta que a gente quer levar com zonas de manejo e fertilização variável. Legenda Adriana Zanotto